Meu amor Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essa frase não é minha, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não queixo Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Te encontrei com saúde, cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que está feliz Mesmo sendo desprezado, o seu bem eu sempre quis Rudimente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essa frase não é minha, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Rudimente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essa frase não é minha, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço